Curso Internacional mostra tecnologias para a criação de peixes em pequenos espaços. O evento trouxe para o Piauí um técnico com experiência internacional em piscicultura. O primeiro curso internacional de aquicultura foi realizado em Teresina por uma entidade não governamental que investe em projetos produtivos e sustentáveis. A nossa intenção é exatamente estar organizando a cadeia produtiva da tilapicultura no estado do Piauí. Esse é o objetivo maior da nossa entidade. E como estão os resultados? Essas tecnologias hoje difundadas no seminário podem ser aplicadas aqui no estado? Eu diria que seria o pontapé inicial, porque a cadeia produtiva da tilapicultura no estado estava precisando apenas de um técnico que viesse trabalhar com bioflocos. Então nós convidamos o Jesus Malpartida, que vai estar com a gente, será o consultor da FUNPAP aqui na região nordeste. Então ele será o nosso consultor, onde definitivamente a tilapicultura será implementada no nosso estado. Na principal palestra do curso, o biólogo Jesus Malpartida, doutor em aquicultura, mostrou vantagens do sistema de criação intensivo de peixes, especialmente a tilápia. O método bioflocos utiliza pequenos espaços e superpopulação de peixes. Segundo o biólogo, permite maior produção e menor custo. O fundamento principal, ou a base dessa tecnologia, que já está sendo trabalhada em muitos países faz muito tempo, é principalmente o metabolismo bacteriano. Sem trocar a água, sem necessidade de fazer mudanças, renovação de água, aproveitar a água mais uma vez do meio ambiente, a gente consegue, trabalhando ou manejando o metabolismo bacteriano, a gente consegue reciclar os nutrientes dentro da nossa mesma água. Sem algum sistema se precisa de filtros alternos, se precisa de renovação, taxas de renovação de 20% e 30%, nesse sistema não, desde que seja bem manejado. A gente utiliza as bactérias que estão dentro da água em nosso benefício. E as vantagens na produção? As bactérias na produção são inúmeras. Inicialmente, nós conseguimos aumentar nossa produção em torno de mil por cento, praticamente, certo? Quando a gente produzia 10, 15 quilos por metro cúbico, 20 quilos, 25 quilos por metro cúbico, onde se producia antes um quilo. Então, se producia um quilo, dois quilos. Falamos disso de gente que poderia estar produzindo por hectare em torno de 300 toneladas de camarão, ou de tilapia, desculpa, em comparação de que antes se produzia 10, 20 toneladas, não é? Pode ser aplicado a pequenos projetos ou só a grandes empreendimentos? Não, eu acredito que tudo vai depender do objetivo que se vai dar a essa produção. Pequenos projetos podem se aplicar, desde que seja bem dimensionado, e desde que se conheça a realidade do custo da produção. E grandes projetos, pois, têm muito mais a ganhar, né? Com sistemas muito mais adaptados à rotatividade de cultivo, o que vai fazer com que o custo de produção se dilua pelo benefício na escala, né? A grande volume que tem. Pode ser adaptada nas condições de clima aqui do estado do Piauí essa tecnologia? Sim, com certeza. Com certeza a tecnologia inclui o uso de estufas, estufas agrícolas ou algum tipo de isolante com respeito às inclemencias do meio ambiente, né? Por exemplo, isolar-nos de chuvas. Não que não se possa produzir sem cobertura, você pode produzir sem cobertura, mas os principais momentos do sucesso é quando você tem cobertura, chama-se sombrite, chama-se plástico, para poder ficar um pouco mais isolado das chuvas, isolado dos ventos, isolado dos dias nublados, isolado de tudo isso, né?